Hum, mamãe Musa tem-se tempo, uma boca prende E se não espera um bom tempo, que pãe-me abraço Nessa carega, pés enorme, pisado, rebanho a costa Nha família, arranha paz e distância fazendo a conta Nessa tenta, puladias, com a moda em cance Vê que tem o conforto e ganha dentro do mim De volta pra essa minha filha Nessa tenta, cabe a vida, minha ego trazendo e limpa Pori mostra fracasso, minha esposa, o que traz ali Se um dia me enforco, com esqueço e quem era em mim Não sei de dica, essa canção é minha filha, minha preferida Realizar o pamão cumpre, minha sonho desse menino Tá confesso, não te assusta Covaldo é que vida tem, me encanta, dorme sem reza Pamão de sempre foi ouvido, a cada lágrima que embada Não sei de sempre foi sentido, só ser roncou chinguista Que reconhece, mas foi feio, pamão de tanto que pide Hoje só anda com minha fé, em crescer forte também Pamão de sempre foi sentido, só em crescer forte também Amém, mamão caixinho dele, missou Cripo ouve em as pretos, minha mamãe fundo do arma Cripo sabe ensadredo, crepo mante que ele calma E se saudari tocanha o peito, lembra mamão de fico, adreço Talvez é melhor assim Pra amanhã ser mulher moda Crepo ouve minhas pés Minha mamada e põe no voar Crepo sabe se é dredo Crepo mantica e calma Se chorar e tocar na bufeta Lembra-me a pão vim que é dredo Ainda fica tão emocionada A hora que a gente escreve minha letra A letra de minhas músicas é sempre Coisas que a gente tenta a barba E a minha vida E as minhas dias a dias E tal acontecimento E sempre que a gente canta minha música Sempre me tem minha filha Aí o meu pôr e flanhos Minha inspiração, minha base Tudo o que está fazendo Eu sinto triste, sinto contente E o fundamental O fundamental é que as pessoas Que é a minha maior fã Por e flanhos para morrer Ele é a única pessoa Que tudo a hora de terem as músicas Na móvel Mesmo que música É de até um monte de tempo Que já fazê-lo Você entende? E a primeira música Que grava na minha vida Foi a música Que era dedicada especialmente para ele E a música que está ouvindo Até hoje E só com sete anos Mas Estava tudo certo Fé na dor Que as pessoas Mães gostam Bom dia Mães gostam 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 Mães gostam